Olá, turminha! Tudo bem com vocês? A tia Sueli está com muita saudade e hoje a tia quer fazer um convite para vocês. Quem quer passear num jardim? Vocês já foram no jardim? E lá no jardim tem vários animais. Vocês conhecem alguns animais que vivem lá no jardim? Eu conheço. Vou dizer alguns que a tia já viu lá no jardim. A tia viu borboleta, a tia viu caracol e joaninha e eles são lindos, né, crianças? Então, a tia preparou uma música que fala do passeio no jardim. E eu sei que vocês vão se divertir muito porque a música é muito legal. Vamos cantar com a tia? Ei, pessoal! Que tal a gente brincar de passear no jardim? E lá nós vamos encontrar um monte de bichos. Querem ver? Eu vi uma borboleta voando no jardim Eu vi uma borboleta voando no jardim Tão bonitinha voava assim Boa borboleta voa Boa borboleta voa Boa borboleta voa Muito bom! E agora, me digam qual o próximo bicho a gente vai encontrar O caracol Eu vi um caracol rastejando no jardim Eu vi um caracol rastejando no jardim Tão bonitinho Rastejava assim Rastejava caracol rastejava caracol Rasteja caracol rasteja caracol rasteja E o nosso passeio pelo jardim continua Qual o próximo bicho vamos encontrar? O Tato Bola Que legal! Vamos lá! Eu vi um Tato Bola rolando no jardim Eu vi um Tato Bola rolando no jardim Tão bonitinho rolava assim Rola Tato Bola, rola Tato Bola, rola Tato Bola, rola E agora? Qual é o último bicho dessa brincadeira? Formiguinha! Pode ser! Eu vi uma formiguinha andando no jardim Eu vi uma formiguinha andando no jardim Tão bonitinha andava assim Anda Formiga, anda Formiga, anda Formiga, anda Anda formiga, anda formiga, anda formiga, anda